Já estão aí posicionados. Quem está perto, por favor, vai chegando. A Visa vai oferecer uma atração muito legal, um painel super interessante para a gente aqui. Você que curte a energia, a radiação do punk rock, vai chegando. Acho que eu fiquei pensando aqui se desenvolvedor tem uma atitude punk rock. Você acha o quê? Não? Ser inovador é meio ser punk rock, né? Porque os caras do punk rock, Karine, os caras do punk rock, eles mobilizaram toda uma sociedade. Eles mudaram a história com a energia deles. Os caras reinventaram a coisa. E punk rock, moçada, é sobre atitude. Punk rock é vibe, é energia, é coragem, é peito, é cara, é raça, é brilho. Estou falando besteira, Clemente? É isso aí, não é? O punk rock é isso. Então aí eu acho que tem um link com o campuseiro, bicho. Porque o cara que está disposto a mudar o mundo, o cara que quer fazer inovação, o cara que é disruptivo, ele tem que ter um pouco disso tudo que eu falei. É energia na veia, é raça, muita disposição e mudar o status quo. Eu acho que a principal semelhança entre o campuseiro, entre o desenvolvedor, o cara que fomenta a inovação e o punk rocker é isso. Os dois desafiam o status quo. Os dois olham o momento atual e falam assim, isso tá uma merda, vamos mudar. E aí, meu bicho, é aqui, ó, é na adrenalina, é no rock and roll, é na guitarra, é na distorção. Meu amigo de Neibitei, curta por aí, ó. Só no Distortion, baby. A gente vai receber um quadro muito legal aqui. Vai chegando aqui, quem está aqui perto. Vamos falar de punk rock, inovação e tecnologia agora. Oferecido pela Visa, esse quadro. Vem chegando perto. Vai ter brinde, vai ter pulseira da Visa. Então, você que tem esperança de ganhar essa pulseirinha maravilhosa, vai chegando aqui. Que eu vou posicionar os caras da pesada mesmo pra vocês aqui. Kari, cadê a Kari? Vamos nessa? Kari me abandonou, minha baiana, linda. Vou esperar chegar mais um pouquinho de gente aqui. Ah, Kari, senta aqui. Eu quero saber de você o seguinte. Essas são as pulseiras? Pô, isso aqui é muito punk rock, velho. Isso aqui é um novo jeito de você pagar suas contas. Completamente disruptivo, inovador. Então, aqui, ó. Tem duas pulseiras da Visa. Primeira pessoa que chegar aqui na frente e disser pra mim o nome de uma banda que o Clemente fez parte, leva uma pulseira. Valendo! Aqui, ó. Opa! Isso! Vamos lá. Inocentes. Inocentes! Agora, não vale. O Fleb Hood ia dizer que não valia, velho. Ainda bem que ele foi no Inocente. Ainda bem que ele foi no Inocente. Eu ia falar, não vale o Pleb Hood, mas tá bom, aí. O Clemente, histórica, figura icônica do punk rock no Brasil, tá aqui, vai estar com a gente no palco. Vamos começar a posicionar os nossos panelistas. Então, por favor, queria chamar o Percival da Visa, que vai participar desse bate-papo. Recebam ele com uma salva de palmas! Ó, cadê aquele punk rock aí no palco? Que, 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 que? Tem aí? Uh, agora ficou bom! Obrigado! Tchau, Utah, baby! Aí! Segundo, que eu quero que vocês recebam com aplausos também, por favor. Felipe Paião! Uh! Enquanto isso, vai subindo, por favor, o Rafael Farinati, ó! Yeah, baby! Essa figura maravilhosa que eu vou chamar daqui a pouco. Agora, não vale Inocentes. Não vale Pleb Hood. Mais uma banda do Clemente. E ganha outra fronteira. É o primeiro que chegar aqui na frente. Um, dois, três, valendo! Você sabe? Ai, 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 ai. Vocês estão consultando aí na Wikipedia, no Google. Vocês estão lernos pra caramba. Ah, bem-vindo. Quero ver se acerta, eu sei todas. Qual o doutor e de cadáveres ganhou? Ah, ah, ah! Sinta-se em casa. Chega aqui comigo. A casa é tua. Esses daqui são os nossos campuseiros. A nossa comunidade linda. Obrigado, Risa, por trazer esse cara pra gente. Obrigado por ser funk rock junto com o Campos Party. Vou te ensinar aqui, ó. Quando o funk rock os caras vão responder. Uou! Vai lá, que vai me ter! Uou, Campos! Bom, galera, boa tarde pra todos vocês. Esse aqui é o painel. O que é inovação tem a ver com o funk rock? Eu sou o Felipe Paião, sou repórter do Tecmundo. E eu tô aqui com o Rafael Farinasco também, que ele também é repórter do Tecmundo. E a gente tá aqui pra conversar com dois caras foda pra caralho. Esse aqui é o Percival Jatobá, vice-presidente da Visa. E o cara aqui do lado, o Clemente, que já foi apresentado, né? Então, pra começar, vamos perguntar pro Percival o que ele tem a ver com o punk rock? Onde o punk rock nasceu na vida dele? Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? O pessoal que tá mais atrás, dá pra ouvir legal? Bacana! Bom, obrigado por vocês estarem com a gente aqui. Pra mim, eu tô duplamente satisfeito. Primeiro porque eu tô juntando duas paixões minhas, né? tecnologia e música. Não sei se essa é a ordem, talvez seja a ordem inversa, mas eu tô muito feliz. O que o punk rock tem a ver e por que a música é importante pra mim? Eu comecei, e o meu primeiro emprego foi numa loja de música, numa loja de discos na cidade. Talvez muitos de vocês nunca tenham segurado um LP, mas um LP é uma coisa genuinamente artística. Hoje a gente tá acostumado a baixar música, né? Hoje a gente tá acostumado a não ouvir música. A gente sai andando e a gente ouve um zumbido que faz parte de uma trilha sonora, né? Ambiente. Mas antigamente, e quem é mais antigo aqui, e o Clemente vai me permitir colocar ele dentro dessa roda, a gente parava, a gente pegava um LP, o LP do Inocentes, né? E a gente ouvia a música. A gente curtia a música. E eu faço parte dessa direção. Então, eu peguei o início do... Eu peguei o início do movimento punk rock. Então, eu tive o prazer de assistir os Inocentes, o Cólera, o Disseco, todas essas bandas tocar. Eu tive o prazer de participar desse início de movimento, ir na punk rock discos. E aí, fazer tudo isso que os jovens da época faziam. E daí, a gente começa, obviamente, a participar de outras coisas e curtir outras coisas, né? E cresce e começa também a trabalhar e participar de outros movimentos. O punk rock tem tudo a ver com tecnologia e com inovação, porque ele quebrou a mesmice da música dos anos 80. Da mesma forma que vocês são a nova face do empreendedorismo. Vocês estão quebrando a mesmice daquilo que as pessoas não querem mais. Vocês estão reinventando uma nova geração de empreendedores. Acho que é por isso que a gente quis trazer essa realidade. A gente tem a honra de ter essa lenda aqui, não só do punk rock, mas da música brasileira como um todo. Obrigado, velho. E eu queria perguntar pra você, qual é a sua ligação com o punk rock? Não, mas contar um pouco como é que foi essa sua trajetória aí, desde o início. Como que você começou nisso aí e veio chegar até aquilo? Cara, na década de 70, o rock tava muito chato, né? O rock era a época do rock progressivo. Então, você que queria tocar, ter uma banda, você ficava se imaginando assim, caramba, vou ter que estudar 25 anos de guitarra, fazer uma faculdade de música, pra daí depois montar minha banda. E o rock'n'roll precisava ter aquela energia de volta, ter os jovens de novo no comando. E aí foi que começaram a pipocar bandas por todas as periferias do mundo. E a gente, eu era jovem naquela época e tal, e tava afim de viver a energia do rock'n'roll, do começo do rock'n'roll, dos anos 50. E foi aí que eu entrei nessa que a gente começou a montar nossas próprias bandas e falar o que a gente tava sentindo, o que os garotos de 15, 16, 17 anos estavam sentindo. Então, eu acho que o meu ingresso ao punk rock foi nesse momento da minha vida. Bom, antes do Farinácio continuar aqui, eu queria propor uma brincadeira de leve. Eu queria saber qual banda pra vocês foram mais disruptivas na vida de vocês. Pra mim, eu acredito que o Sepultura, devido à minha idade, foi uma banda que mudou muito minha visão de música e de sociedade. E pra cada um de vocês, incluindo você, Farinácio? Olha, bom, eu vou ter que repetir você, eu vou ter que falar do Sepultura, porque foi onde eu comecei também, assim. Moleque ali com 12 anos, ali na época do lançamento do Roots, né? E aí, assim, me pegou de jeito e foi o que mudou a minha vida mesmo. Onde eu fui buscar não só coisa de fora, mas também pelo Sepultura ser daqui, foi quando eu descobri o punk rock também. Onde eu fui atrás do Olho Seco, do Inocentes, dos Garotos Podres e tudo mais, assim. Ah, o primeiro show que eu vi na minha vida foi um show do Meio de Brasil. E aí eu olhei e falei, cara, eu também consigo fazer isso, porque eles tocam bem mal. E eu falei, eu também posso fazer isso. Hoje eles tocam bem pra caramba, faço questão, o Osvaldo, o Vecchione e tal. Mas o meu primeiro show, em 1976, no Teatro Aquários, foi Meio de Brasil. Olha que coincidência. O primeiro disco que eu ganhei de rock foi o Made in Banana, que é chamado Made in Banana, que é o primeiro disco do Made in Brasil. Então, acho que de banda nacional, o Made in Brasil, e de banda internacional, pra mim, um clássico, é o primeiro do The Clash. Eu tenho pra mim como um clássico, e não sei se mudou a minha vida, mas é um grande disco pra mim. Ah, esse disco é ótimo. E aproveitando essa deixa de todos esses discos e shows inovadores, vou perguntar pro Percival aqui, por que a Visa escolheu esse tema? Como que a Visa está trabalhando com inovação nesse sentido? Legal. Bom, a questão de uns quatro anos atrás, a Visa tomou uma... E foi muito legal a entrada aqui e a garra e a pegada que o MC fez aqui. É a atitude. A Visa mudou um pouco a sua atitude. De uma empresa de produtos, a gente começou a se converter numa empresa de soluções. Parece singela, mas é uma mudança brutal. Ao invés de eu oferecer um produto engessado, isso aqui é um produto, tá certo? Eu posso tentar mudar, mas eu vou ter uma dificuldade muito grande em transformar isso, porque ele já está pronto. Uma solução é algo totalmente diferente. Uma solução é algo que eu convido o consumidor, tá certo? Pra conjuntamente comigo desenvolver. Então, eu transformo a minha forma de criar e desenvolver. É exatamente isso que a Visa vem fazendo nesses últimos quatro anos. E é isso que a gente tem chamado de inovação disruptiva. Diferentemente de seguir padrões já pré-concebidos, e aí já começa a fazer a primeira analogia com aquilo que o Clemente falou, ao invés de seguir uma coisa modorrenta, amesmice, aquilo que o mercado dita, a Visa quer fazer e quer inovar seguindo padrões que os consumidores ditam. E o consumidor é nervoso, o consumidor é irriquieto, o consumidor muda a cada segundo. Então, por isso que é importante a gente ter sempre isso em mente, que nós estamos vivendo a era do empoderamento do cliente. Se a gente não atender aquilo que o cliente espera, muito provavelmente ele vai te deixar de lado e procurar outra marca. A Visa é líder mundial de meios eletrônicos de pagamento. Só que a gente não pode ficar esperando continuar líder. A gente tem que lutar todo dia para se manter líder. E a gente entende que essa forma de do-it-yourself, de lutar pela inovação e buscar a inovação, é algo atitudinal e é algo que a gente tem incorporado na nossa cultura. Daí porque a gente acredita que justamente essa inovação que o punk rock trouxe na música, não só na música, com uma mudança cultural. O estilo de vida provocou toda uma avalanche na cultura musical, social, cultural. O que o Percy está falando é que assim, pense numa época onde hoje você vai na galeria do rock e tem várias lojas de rock lá. Eu sou de uma época que não tinha lojas lá. Eu sou de uma época onde assim, se não tinha uma banda que falasse o que você achava que era legal, o que ela tinha que falar, então você montava a sua para fazer isso. Então faça você mesmo. Se não tinha uma loja que vendia os discos que você gostava, você ia lá e montava a sua loja. Se não tinha um lugar onde as bandas que você gostava pudessem tocar, você ia lá e montava esse lugar, encontrava um espaço para essas bandas tocar. Se não tinha uma gravadora para lançar seus discos, você fazia a sua própria gravadora. Então, essa é a filosofia do punk rock. Então, não tinha umas revistas que falavam da cena, então a gente começou a fazer nossos próprios fanzines. Esses fanzines, muitos viraram magazines depois. mas o punk rock, o termo punk rock vem de um fanzine americano que surgiu em 1975, que surgiu para cobrir uma cena que estava começando num lugar chamado Cibdib. As bandas não tinham espaço para tocar, encontraram um lugar onde rolava country, bluegrass e tal, e falaram, a gente pode tocar aqui? O cara falou, podem. Aí surgiu aquela primeira cena punk, completamente improvisada. e não tinha quem falasse dessa cena. Então, os caras fizeram um fanzine que se chamava punk. Aí surgiu o nome daquela cena, punk. E aí, perfeito, esse gancho é perfeito. E aí, o que vocês fazem? Vocês vão no mercado, vocês campuseiros, vocês empreendedores, vocês startups, vocês desenvolvedores, vocês vão no mercado e vocês não necessariamente encontram um produto ou uma solução. vocês se conformam com isso? Na minha geração, eu me conformava, porque provavelmente eu não tinha outra alternativa. Não, 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 não. Vocês vão atrás de uma solução e começam a construir essa solução. Vocês vão atrás das APIs, vocês vão atrás de outras empresas ou de outros caras que estão construindo com vocês e fazem. Essa analogia que o Clemente falou é perfeita. Vocês não se conformam. E isso que é bacana. eu costumo falar que essa é a nova face do empreendedorismo brasileiro. Está certo? Nesse tipo de empreendedorismo, quando você mesmo assume o risco, não há espaço para o ser. E se der errado? Você só vai saber se der errado se você fizer. Então, você tem que fazer. Então, foi isso que aconteceu com a gente. A gente não tinha espaço para tocar, a gente não podia ficar se lamentando, não tinha um bônus legais, não tinha nada. Não tinha uma cena que nem hoje. Ah, tem uma cena e tal. Não. A gente falava assim, meu, a gente precisa organizar um festival. Legal. A gente ia atrás e descolava um lugar, chamava as bandas que a gente curtia, não tinha equipamento, a gente rachava equipamento, rachava o público. Então, o que é isso? É você falar assim, se... Ah, e se der errado? Então, nem vou começar. Não, pelo contrário, não pode existir o ser. Tem que ir em frente. acho que essa é a ligação do punk rock, do empreendedorismo que o punk rock mostrou no começo com o que acontece hoje na Campus Party. Sim, e pegando esse gancho, para quem não conhece a música punk, dos anos 70, anos 80, ela era bem diferente do que vinha acontecendo na época de música, da cena. Então, a sociedade começou a enxergar de uma maneira diferente aquilo, que a galera foi lá, colocou a mão na massa e fez, ouviram críticas e assim, a sociedade olhou e falou, meu, o que é isso? O que você via que o pessoal falava naquela época? É que assim, a gente trabalhava com os recursos que a gente tinha. Então, eu acho que era isso que era o legal, você fazer muito com pouco. O lema do punk rock é menos é mais. Entendeu? Você não precisa fazer aquele mega solo se você não sabe fazer. Você precisa fazer uma boa canção. Você precisa fazer o que você sabe fazer bem feito. Esse é o barato. e o punk rock ele chegou porque assim, ele trouxe de novo emoção e atitude pro rock 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 tava muito bunda mole, né, cara? Saca. Então, o cara que tinha 18, 20 anos falava assim, mano, eu não quero ouvir esse cara falando do carrão dele, da mina dele, do iate dele se eu tô aqui... E o rock hoje? Como que tá? Cara, o punk Ele é responsável Por ser a semente De uma cena alternativa que está aí hoje Por ser a semente Dos festivais, então você fala Abriu pro rock Todos esses festivais, eles são inspirados Naqueles festivais que a gente fazia Na nossa época Os festivais punks começaram pequenos Foram crescendo, crescendo E o maior deles, que foi o começo Do fim do mundo, foram dois dias No Sesc Pompeia Na época, foi só Um dos maiores festivais punks Do mundo, tinha gente Do New York Times cobrindo Gente da Itália Cobrindo, porque era um evento Importante pro mundo Então aqueles caras da periferia e tal Se eles ficassem lá parados Ah, a gente Vai dar errado A gente não teria chegado a isso Ou seja, o punk rock Ele deu o start Pra década de 80 Porque todo mundo falou assim Eu também posso fazer Ele mostrou pra um monte de gente Que você tinha possibilidade de fazer Você precisava ter boas ideias E colocá-las em prática Tiveram várias bandas Que começaram e morreram O punk rock trouxe a New Wave O punk rock trouxe o rock à Billy Trouxe o psycho à Billy Trouxe o heavy metal de golfe Você vê alguma similaridade Do punk rock com o rap? Que o rap também é um instrumento Até do pessoal Excluído O pessoal de periferia É um instrumento transformador Você acha que o punk rock Também tem essa ligação? Totalmente Totalmente Porque Tanto o punk rock Quanto o rap Não é apenas música É cultura É um estilo de vida É uma maneira de você Encarar o mundo Então E o rap Ele possibilita Ele fala Vá lá E faça Não fique aí parado É esse que é o legal Do punk rock Você quebra a cara Várias vezes Mas O barato é você estar fazendo E estar quebrando a cara Às vezes é mais divertido Do que ficar em casa Só assistindo Todo mundo Conformado E Trazendo um pouco mais A conversa Para esse lado Da tecnologia Que é a nossa praia O pessoal do punk Quando começou Lá na virada Dos anos 70 Para os anos 80 Era um pessoal Mais de periferia Que não tinha Um grana Para ter equipamento E aquela guitarra Foda e tal E poxa Eu Com uma experiência Própria minha Quando moleque Eu fiz eletroeletrônica No Senai E a gente conseguia Fazer uns pedalzinhos Fazer uns efeitinhos Ali E eu queria saber Como que era Nessa época Para vocês Ali na virada Dos anos 70 Para os anos 80 Para ir atrás disso Porque Apesar que Em termos musicais Vocês terem Essa coisa Do menos é mais Precisa ali De algum equipamento Para tocar Para fazer barulho Claro Como é que vocês Faziam Como que vocês Iam atrás disso No começo Era equipamento Nacional Tinha lá Meu baixo Giannini Meu amplificador Giannini Meu amplificador Giannini Ele custava Muito caro E eu não conseguia Fazer O crediário Aí fiz uma troca Com a minha mãe Falei Mãe A senhora paga O meu amplificador A vista E eu Compro uma estante Ela precisava De uma estante Da sala Umas coisas Mesa de centro E tal E vou pagando Lá no mapping Isso aí é empreender Também É empreender E a gente Assim O Inocentes O Condutores de Cadáveres As bandas Que a gente começou Que eu passei Desde o começo A gente tinha Já o equipamento Básico Na verdade Você trabalhar Com menos Não quer dizer Que você tem Que ser tosco Você tem que Oferecer o melhor Com as suas Possibilidades Entendeu Então Hoje Esse Esse Amplificador Giannini Que eu tinha Vale uma grana Porque ele é Uma raridade Então Assim Tem uma banda Chamada Devotos Uma banda de Recife Eles realmente Moram no meio De uma comunidade Lá em Recife Devotos Vai fazer 30 anos E tal O guitarrista Do Devotos Ele não tinha grana Para comprar guitarra E ele manjava De eletrônica Ele começou a construir As próprias guitarras Ele começou a construir Os próprios Amplificadores Hoje ele tem Uma empresa De amplificadores Chamada Alto-falante Cara São aplicadores Sensacionais Handmade Então Isso é empreendedorismo A necessidade Fez com que ele Fizesse Criasse a sua própria empresa Criasse aquilo Que não existia ainda Que ele precisava Que ele precisava De alguma maneira E pegando esse gancho até Acho que o Percy Pode responder melhor O que o empreendedor Pode aprender Com todo esse Do it yourself Essa mentalidade punk Eu acho que A questão da atitude Já foi até Muito bem falada Aqui pelo Pelo Clemente Num país Como o nosso A gente estava Conversando isso Na coletiva de imprensa Da Campus Ser empreendedor Num país Como os Estados Unidos Está certo? É uma coisa Parece que tudo Dá certo As condições São favoráveis O governo Parece ser mais Favorável Ser empreendedor Num país Como o nosso É uma É uma situação Completamente diferente Está certo? Então Quando a gente olha Exemplos Como esse Que o Clemente Acabou de falar Que as pessoas lutam Contra tudo e todos É um exercício Muito, muito, muito Muito mais louvável Então Acho que cada um de vocês Que está aqui Passando a noite Participando do nosso Hackathon Não sei se vocês viram ali Mas a primeira mesa São as pessoas Que estão Batalhando ali Para levantar o prêmio Esse prêmio Que é um prêmio em grana Pode definir A carreira de muita gente Pessoal A gente faz Recorrentemente Esses prêmios E o último prêmio Que a gente fez O último hackathon Que a gente fez Eu estava conversando Com os rapazes Que ganharam Os caras foram Foi lá em Campinas Eles participaram Eles eram de uma outra cidade Aí eu fui conversar com eles Eles vieram de ônibus Então eles Ele virou para mim E falou assim Eu não tinha grana A gente não tinha grana A gente juntou A gente veio de ônibus De uma outra cidade Quer dizer É um esforço Essa é a batalha Então acho que a atitude E essa questão De não se importar Se vai dar certo ou não Mas de participar E de batalhar Está no DNA do brasileiro Eu acho que A Campus Party E é por isso Que é o nosso terceiro ano E é por isso Que nós Não abrimos mão De utilizar a Campus Party Como um grande laboratório É a prova disso É atitudinal A gente não pode abrir mão Dessa atitude De batalha O que você acha Cara, eu acho totalmente isso É engraçado Eu estou falando do punk rock De coisas antigas Mas eu estou há Vai fazer 15 anos agora No showlivre.com Sou apresentador Showlivre.com Entrei no showlivre.com O DNA do showlivre Era transmitir Primeiro era Era fazer cobertura de shows Uma época da internet Pelo comecinho Todo mundo Você gravava Cobria um show E tal Todo mundo ia lá Entrava Você precisava de um portal Para poder acessar a internet E ia ver Ah, como é que foi o show Do Guns N' Roses Pô, olha que legal Daqui a pouco Vem o celular E todo mundo Fazia vídeos Celular Vem vídeos Todos Numa época Que não existia Banda larga E nós fizemos isso Você precisava De uma plataforma De streaming Que era Sentida por um portal Na época A gente era dual Passamos pelo terra Passamos por vários portais E tal E o showlivre Foi se especializando nisso Pegando as várias Fases Da Da internet A gente Chegou a criar Uma 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 Plataforma Chamada Sua Banda O Sua Banda Era Não sei se vocês lembram Do MySpace E tal Só que a gente criou O Sua Banda Desculpa Antes do MySpace Uma Ideia tosca Todo mundo queria Estar no showlivre E ter a sua banda No showlivre Eu cheguei Por que a gente não cria Um espaço No showlivre Para onde as pessoas Possam postar O seu Conteúdo Seus vídeos E tal E a gente criou isso Sua Banda Acabou sendo vendida Para Oi Virou Oi Novo Som E tal E um espaço Onde as bandas Podiam Bandas novas Podiam divulgar O seu trabalho Chegou o Youtube Em 2006 Nós somos um dos primeiros Canais parceiros Do Youtube A época Onde a gente Não precisa mais De portal Para poder Para transmitir Para conseguir Streaming Para transmitir Ao vivo Nossos shows A gente vem acompanhando As mudanças A relação Que as pessoas Têm com a internet Antes você precisava De um portal Agora você não precisa mais Você As comunidades Orkut Facebook E tal Então Eu acho que Esse empreendedorismo Do meu começo De carreira Como punk E tal Continua hoje No show livre A gente Querendo achar Um espaço Para as bandas novas A gente viu Toda mudança Do mercado Fonográfico Que antes Você precisava De uma gravadora Ou de um selo E hoje Você consegue Se autoproduzir Consegue gravar Usando Poucos recursos Ou você não precisa De mais grandes estúdios Para poder Gravar com qualidade Então Continuamos usando A mesma filosofia Para continuar Empreendendo E continuar Abrindo espaço Para a nova música Para o que está acontecendo Na música E para descobrir Novos talentos E Transformar A música Dar à música Um espaço Mais democrático Onde todo mundo Consiga O seu espacinho Ali Para mostrar O seu trabalho Você é um cara Muito importante Para essa cena musical Da internet Hoje em dia Sim Eu queria saber Especificamente Hoje E dentro do movimento Punk Mais especificamente Qual que é a relação Do movimento punk Com essas tecnologias Que a gente tem hoje De internet Música digital Streaming ao vivo E como que ela Como que tudo isso Poderia Beneficiar O movimento punk Hoje em dia Eu acho que Eu não restringiria O movimento punk Né Porque assim São ferramentas Que todas as bandas Alternativas Podem usar Eu acho que assim O legal Para o punk Hoje É que eu consigo Achar as bandas Que eu quero Coisa que era Uma raridade Então assim É engraçado Que você Você muda A ferramenta Mas você não muda A filosofia Né Então Se antes Eu ia na Punk rock Discos E comprava Fitas cassete Com Uma música De cada banda Porque eu ia Conhecendo várias Bandas Então era legal Você comprava Várias coletâneas Que a gente falava Hoje eu ouço Playlists No Spotify Entendeu A ferramenta mudou Mas a filosofia A mesma São várias músicas Tem uma época Que as pessoas Falavam Que a Que a fita cassete Ia acabar Com a venda De discos Porque as pessoas Iam E a gente Ia comprar um disco Só aqui E ia Regravar todo mundo Tinha propaganda Da indústria Conta isso Como A indústria Fonográfica Se repelou Contra o Napster Né Ó a burríssima Miopia E ó A gente queria Ter música No HD Né E a gente Não queria pagar Por isso Eu queria ter Um HD Lotado de música Eu queria Trocar MP3 Todo mundo E tal Hoje a gente Paga A gente Aluga A sua música A gente paga Só pra ouvir Ninguém imaginou Nisso Então Aí que tá Sempre A gente tem que Estar aberto As novas tecnologias E como elas E como elas Podem Transformar Todo o mercado O mercado Finalmente O mercado Fonográfico Encontrou Uma via Viável Uma via Viável Eu gostei Uma via Viável Acho que é uma Sequência de Desrupturas Também Que o mundo Tem que se adaptar Aquilo Tem que se adaptar Mas você vê O quanto tempo Eles levaram Se eles fossem Mais abertos Eu não diria Que foi uma miopia Eu diria Que foi uma burrice Se eles falassem Para o NAP Você falasse assim Uau Vamos conversar Como a gente pode Tornar isso Útil para a indústria É isso Mas Não fizeram Isso demorou Pelo menos uns Quinze anos Para poder se resolver E acho que a gente E acho que aproveitando Esse gancho Esse é o espírito Que a Visa Tem trabalhado Colaboracionismo Não existe inovação Não existe Crescimento tecnológico Se a gente não colaborar Acho que é isso Que o Clemente Está afirmando Se a indústria Fonográfica Tivesse se aberto E tivesse colaborado Provavelmente Essa aceleração Teria sido Muito mais rápida A gente está Se encaminhando Para o final Mas acho que fica aqui Pelo menos Do nosso lado aqui Visa Essa mensagem Se vocês querem Avançar Tecnologicamente Face toda essa Redesrupção Colaborem Não existe Mais ninguém Dono Da inovação Ninguém pode Mais requerer Para si A cadeia de valor Da tecnologia Da inovação Você tem que colaborar Uns com os outros Para poder chegar A um estágio Mais avançado Claro E só antes Antes da gente finalizar Nós temos aqui Dois expoentes Do mercado O Percy O cara é sensacional É IVP de produto Da Visa E o Clemente Nem precisa falar Sabe o que isso significa? Os punks Têm futuro Olha só Eles ficam carecas Aliás Aqui é a bancada Dos carecas Enfim E pelo Tecmundo A gente consegue saber Que tem muito leitor Nosso aqui Que está estudando Que é estudante Que está procurando emprego Então eu acho que o Percy Podia dar umas dicas Para você Além dessa atitude punk O que você pode ter Para entrar no mercado De trabalho E para o estudante Que tem banda O Clemente Podia comentar Além da garra O que você tem que ter Para virar nesse mercado? Quem começa, Percy? Bom, eu vou deixar Geralmente quem é celebridade Fala por final Então eu vou falar primeiro Você fala Bom, acho que a primeira dica Pessoal Assim, do fundo do meu coração Não ouça sertanejo Ouça punk Não é brincadeira É brincadeira Olha que isso aí É polêmico, hein? Não, não, não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Senão quando eu sair lá Vou ser linchado lá Pelo pessoal que ouve Mas um Bruno e Marrone De leve Foi muito mal Foi muito mal É Bruno e Ramones É brincadeira Isso não é a palavra Da visa O nosso presidente Já olhou para mim Com a cara feia ali Pelo amor de Deus Pessoal Eu acho que É a Eu não me sinto aqui A altura de dar Sugestão Eu acho que A geração E eu me espelho muito Na geração dos meus filhos Vocês são guerreiros E eu vejo isso muito Na vida dos meus filhos Eu acho que Continuem a perseguir Continuem a lutar E buscar os sonhos De vocês Acho que cada um De vocês É um empreendedor E empreender É uma luta diária Muito mais Do que trabalhar Talvez Numa corporação Eu fui acostumado E acho que isso É fruto Da minha geração Eu vi os meus pais Trabalharem dessa forma Então Entrei numa empresa Porque acho que Fui acostumado E vi os meus pais Fazendo isso E eu vejo hoje As gerações Mais jovens Procurarem Empreender De uma forma Seria demais E a gente Tá com um stand Aqui Quem não teve A oportunidade De ir lá Conhecer um pouco Mais daquilo Que a gente Tá fazendo Vai ser um prazer Recebê-los E a gente Trocar uma ideia E um bate-papo Que legal Eu aplaudiria Eu aplaudiria Já sabe onde pegar Um empréstimo E a dica Pra molecada Que tem banda Cara Primeiro É A primeira coisa Pra uma banda legal É fazer Música legal Você tem que se divertir Fazendo música Você não tem que Ficar pensando No que você vai vender Ou o que você vai ser E tal Você tem que primeiro Se divertir E fazer realmente Algo que você acredita Se tem dez bandas Fazendo um determinado estilo Você realmente Não tem que fazer aquilo Você tem que fazer outra coisa Você tem que ser diferente Esse é o segredo De você se destacar No meio de um monte de gente É você ser Você mesmo Diferente Do jeito que você é Pode dar errado? Pode Pode dar certo? Pode Mas o importante É sempre Se divertir Esse é o segredo Bom Queria agradecer Aqui o Percival Pelo papo Clemente Paião Ali meu colega E é isso aí Se tiver espaço Pra pergunta Se tiver algum tempo Pra pergunta Se alguém tiver alguma pergunta Pro Clemente Pro Percy Ou pra gente Ou pra um careca Do Tecmundo Vocês podem também fazer Boa noite Boa noite Clemente Como foi lidar Com a repressão Depois do começo Do fim do mundo? O que mudou Depois dali? Da sociedade Vendo punk? Cara A repressão Já existia Antes do começo Do fim do mundo Acho que a gente A gente não tinha A ideia da dimensão Do que a gente Estava enfrentando A gente achava Que a gente Não tá nem aí A gente sempre Se ferrava Apanhava Em cana E tal Porque eu não podia Fazer música Ter dez jovens Reunidos Já era Um sinal de perigo Pro Estado Então a polícia Sempre vinha atrapalhar Mesmo se você estivesse Conversando E trocando ideia Só sobre música Então O que aconteceu Depois do começo Do fim do mundo É que foi que O movimento punk Nunca foi Uma coisa muito Não existia Uma bíblia punk Punk é isso Seja assim Não A atitude é punk Então se você Fala assim Ah eu vou Comer fast food Todo dia Porque eu sou punk Pra caramba É punk Se você fala assim Eu sou vegano Não vou comer carne Não vou matar Nenhum animalzinho É punk também Entendeu O importante É a atitude Então Muitas pessoas Se extorceram A ideologia punk E tal Muitas brigas E muita confusão Porque aquela O festival E a polícia Incentivava isso também E o movimento Se dispersou Um pouco Pra se reunir De novo Um pouquinho Mais pra frente Alguns anos depois Já com selos Estruturados Casas Para as bandas Tocarem O pessoal Mais consciente Do que realmente Era um movimento punk É difícil você Unir tanta gente Com tanta Energia Junto Jovens Adolescentes Em estado De ebulição Então Foi uma coisa difícil Até se organizar E transformar Aquela Bagunça Numa cena Musical Que é importante Até hoje Obrigado De nada Eu cobro apenas Dez reais Por resposta A gente aceita a Visa A gente aceita a Visa Pode fazer em dez vezes Com a pulseira da Visa Muito bom Muito bom Boa tarde Boa tarde Pro Clemente também O que você acha Eu acho que Desde a sua época Vamos pôr de jovem Já existia isso Mas hoje Eu vejo isso Crescendo bastante Grupos que usam Da fala punk Falam Se denominam punk Só que tem Atitudes Que discriminam Qualquer coisa Que seja contra eles Que O mundo deles É o mundo certo Sim O que você acha Disso E como você acha Que o movimento Realmente punk Pode combater isso Ah então É porque O movimento punk Não é uma coisa concisa É como eu falei Não existe uma bíblia Existe o punkismo Saca O anarquismo O comunismo E o punkismo Você acorda Punk Escova o dente assim Punk Acredita Como eu falei Tem gente que acha Que tem a sua própria visão Do punk E uma das máximas Do punk É a liberdade Então são várias opiniões Que às vezes Não convergem Para o mesmo lado Mas acho que O viver em democracia É isso É você viver Com opiniões diferentes O problema É que as pessoas Elas às vezes Elas são Violentas Na maneira De se aplicar As suas opiniões Mas se você vê A internet As mídias sociais Hoje em dia Isso não é um problema Do punk É um problema Do ser humano As pessoas são Muito violentas Ao impor O que elas acham Certo Então Eu acho que O melhor Que o punk tem É abrir um espaço Para o novo As consequências Isso é que O ser humano É difícil pra caramba Boa noite Boa noite a todos Boa noite Eu sou seu fã Você é um cara Fundamental No rock do Brasil Obrigado A pergunta é Nós que fazemos rock Eu também tenho Uma banda de rock A gente fala muito Que o rock morreu E seja o punk Sejam os outros Movimentos Sempre contestaram E sempre trabalharam Frente a isso Você é um cara Que está muito ligado Sempre às tecnologias Fazendo que as bandas Apareçam Enfim Sejam conhecidas Como é que a gente Como é que a gente Pode trazer o rock De novo Para algum lugar Para um outro espaço Que a gente fala Que esse rock Não aparece Esse rock Está perdido Por aí Como é que a gente Como é que a gente Pode tentar Levar esse rock De novo Para um espaço De relevância Na nossa cultura No nosso país Cara O rock Perdeu espaço Na grande mídia Isso é notório Mas o rock Não morreu Ele voltou Para o gueto Eu tenho um programa De rádio Chamado Filhos da Pátria Toda quarta-feira Ao meio-dia Na 15FM Só toca O rock nacional Toca banda de Belém Banda do Acre Banda do Brasil Tudo Está todo mundo Produzindo Todo mundo fazendo O problema Na década de 80 Não existia A competição Entre aspas Entre as bandas Nacionais E as internacionais Muito roqueira Paga pau Ele prefere Pagar 500 reais Para ver O Guns and Roses Pela milésima vez Do que pagar 10 para ver Sua banda Na década de 80 Existia uma cultura De se curtir As bandas dos amigos E a banda nova O novo era legal Hoje se criou Uma obrigação De que a banda nova Já tem que ser famosa Como é que você pode Ser famoso Se você é novo Então não existem Clubes Que abram espaços Para quem está começando Você vá lá Para realmente Ouvir uma novidade Ouvir coisas Que você não conhece Então acho que É um pouco Da gente mesmo Refletir Eu conheço o cara Que tem banda Ele tem banda Mas ele não vai Num show Da banda do amigo Então você ia Num show da plebe O público da plebe Era o cara Do Inocentes O cara do Titãs O cara do pessoal Da Mercenárias Era isso Você descia do palco E ia assistir O show da próxima banda Hoje as bandas Descem do palco E vai embora Não assiste a outra banda Então é um pouco Uma culpa do próprio Roqueiro A gente tem que Sentar no divã Fazer análise E resolver isso Mas eu acho Que o que tem de bom Hoje em dia Tem muita banda Produzindo Tem muita banda Boa Tem vários festivais Legais Se o rock Saiu da grande mídia Tem vários blogs Tem Você acha Você sabe onde As bandas vão tocar Pelas Acompanhando as mídias Sociais das bandas As vezes os caras Chegam pra mim Pô E a plebe E o Inocentes Morreu Mano Fechou Semana passada Mas eu não sabia Mas você está fazendo o que Estou vendo o Faustão Ele não vai achar As bandas Não estão mais lá Ele tem que ir atrás Ele tem que se mexer O roqueiro tem que ficar Ligado Mas O rock não é mais Bem stream Não é mais Aquela coisa toda Mas está vivo Continua produzindo E é isso A gente tem que ir atrás Se a gente tem uma banda Se você tem uma banda Você tem que ver o show De uma outra banda Aí E pagar Isso é legal Faço questão 10, 20, 30 É legal isso Obrigado 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 Obrigado